Silenciou a alma do ator Silenciou o beijo de Rambô Transformar o corpo em obra E viver como uma cobra Pesadelo na calada A cabeça te revolta E comia essa chaga Com a boca que devora A voz tá ficando afiada A vida que eu levava Bem melhor que essa agora Acorda, deixa de ser bobo Joga fora seu conforto Bebe água lá do poço Silenciou a alma do ator Silenciou o beijo de Rambô Transformar o corpo em obra E viver como uma cobra E Пол tinha de ser bobo E até packed Ch complicada Então hoje E a ajuda Já está